Chegamos aqui na obra já gente, nas kitnets, não é na obra né, hoje não dá nem pra fazer muito barulho, porque a galera tá dormindo ainda, não deu nem 8 horas da manhã, olha aí ó, o amanhecer, ó o solzão pega aqui ó no branco, fica a coisa mais linda né, isso é louco, olha aí ó já. Olha a bagunça, vambora, vambora, ajeitar tudo, pegar a maleta e é isso, já vou mostrando tudo pra vocês aí, vocês vão acompanhando nós, aqui deixa eu pegar a chave, eita ó só, gráfica Graflex, top demais ó, topzera, arrumou pra nós, até hoje ó. Já tem uns meses hein, tá zero bala, isso é louco, fechar a máquina, vambora, vamos usar essa daqui por enquanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A tinta aqui gente, ficou zero, essa menina que morava aqui, muito, muito cuidadosa, demais. A única, as únicas coisas que fez ó, que marcou foi aqui, aqui né, porque não tem, não tem esse revestimento, segue a dica aí tá gente. Gente, não economize nesse revestimento, não faça igual eu fiz aqui não. Ah, só vou colocar dois aqui em cima da pia na parte molhada, não, gente, no fogão tem que ter. Se a gente colocasse o fogão aqui ó, ele iria sujar aqui. Ah, tudo bem, se eu esticasse até aqui, beleza. Só que a fritura não vai só pro fundo, ela vai com as laterais também, ou seja, aqui também ia ficar. O certo mesmo é revestir tudo isso aqui, a gente vai revestir ainda. Aqui vou manter dessa altura, vem aqui ó, pum, e zera. Isso é um erro da nossa obra, tá? Um dos erros. Então é isso, a gente sempre tenta passar aqui pra vocês tudo. Tanto certo quanto errado. Então é isso, ó, casinha tá zero, 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 gente, ó. Os furos que tem na parede é o que a gente tinha feito já. E eu não vou mexer, porque vai que a pessoa queira pingurar alguma coisinha, já tá tudo no jeito. Então é isso. Então, vambora, vamos trabalhar, gente, que tem coisa pra fazer. O que que eu vou fazer? Colocar isso daqui tudo em cima, arrastar pra cá, ó. Tampar tudo no plástico, deixar isso aqui impecável. Tirar essa cortina, arrastar esse móvel pra cá, esse pra cá. Então é isso aí. E cobrir, gente, não tem jeito? Vai ter que cobrir tudo. Fita e cobrir. Tô esperando o pintor chegar. Eu cheguei antes dele, pra vocês terem ideia. Então é isso. Vambora, gente, trabalhar. Justo, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Olha Quem chegou lá, hein? Olá Alô Ó É o homem Quem lembra dele aí Quem acompanha a gente Bastante tempo Ele que pintou tudo aqui As casas por dentro Tudo sozinho Trabalhou na luta Então vem ele E o dono da empresa Isso aí, vamos começar O homem chegou, já comecei a empapelar Vou ajudar ele a empapelar Depois eu vou atrás da tinta ainda hoje Porque eu não tenho tinta aqui, gente Uma coisinha Coisa pra fazer no mesmo dia Mas nós vai desenrolar Ô, vai deixar essa escada pra nós aí? Bom dia, Diga Esse é o dono da obra toda Você tá bom? Você tá bom, meu amigo? Beleza? Dá um salve aí, a galera tá com saudade de você E aí? Bom, mano, vamos lá ver Se liga no tempo, ó Olha, empapelou Isso aqui já É o prazer, hein? O mais chato é isso Foi que empapelou, o rolo rola Agora é hora de buscar a tinta, gente Vamos buscar a tinta, correr lá em Atibaia Deve dar uns 20km daqui Pra quem não sabe Então é isso Pegar essa veiroca Vambora E ainda não é nem 8h da manhã, hein, gente Tem noção? Não, já é 8h agora Já é 8h30 O negócio voa aqui, meu O negócio é rápido Não é mole não, viu? Vambora Vou fechar Quando sai um inquilino Pra entrar outro Dá um trabalhinho, viu, gente? Mas depois Aí é suave Aí pra quem perguntar o porquê Que esse inquilino saiu Ela Ela ficou desempregada Três meses E E aí fica sem grana, né, meu Aí arrochou As contas Aí teve que sair É triste, gente Não é fácil Ainda mais se tinha um contrato Querendo ou não É complicado pra todo mundo Pra gente também É pintura Aí as pessoas falam assim Ah, mas você não cobrou A taxa de pintura, Edgar? Teve um vídeo que A gente fez Do inquilino da casa 2 Que saiu Ah, mas devolve pra ele O dinheiro da multa Gente Isso aqui é um negócio Tá? Então assim É Vai do que você precisa Na época E do que foi combinado Eu acho assim Existe um combinado O combinado não sai caro Ó Um exemplo A taxa de pintura Desse inquilino aí Foi 500 reais Eu gastei Muito mais Do que isso Porque plástico Tinta Tive que comprar Uma lata de tinta Mesma coisa Dessa daqui agora Essa daqui Gente Vocês estão vendo aí Quanto de plástico Só pra vocês terem ideia Eu paguei 3,60 No metro do plástico Porque aqui perto No material de construção É um pouco mais caro Não é preço de atacado Entendeu? Se fosse no atacado Seria muito mais barato Mas não dá Não comprei no atacado Uma coisa que eu preciso comprar Inclusive Deixar guardado Porque sai caro E mais fita Tudo Ou seja Eu comprei 12 metros Faz as contas aí Já é mais de 100 pau E ela pagou Acho que foi 500 reais De taxa de pintura Agora eu estou indo Buscar tinta Tinta deve estar uns 500 pau Mas a mão de obra De mil reais Dá uma olhada Então assim Eu não cobro O valor todo Só que aí ela foi E ficou Quatro meses Se eu não cobrar Multa Eu estou tirando Dinheiro do bolso Para pagar a pintura E refazer Fora que agora Vai ficar mais Sei lá quantos dias Se é uma semana Quinze dias Ou um mês Até a gente Achar o inquilino Que a gente queira Então querendo ou não A gente precisa Desse respaldo Da multa É por isso que existe A multa Entendeu Então é assim Ah Edgar Você não tem compaixão Ficou desempregada Gente Não é compaixão Eu tenho sim Só que tem coisa Que não dá Entendeu Coisa que é um negócio A gente tem que As coisas boas A gente faz Em outro lugar Aqui a gente faz Coisa boa Também faz Mas dentro De um parâmetro Entendeu A gente tem que Cobrar as coisas Infelizmente é assim Porque para a gente Também é ruim Que o inquilino Sai antes É a mesma coisa Que eu chegar Para o inquilino E falar assim Olha eu quero a casa A gente tem um Um contrato de um ano Mas chegou com quatro meses O cara gastou maior grana Fez a mudança Eu falo Não eu quero a casa A casa é minha Não gente Eu tenho que pagar A multa para ele Se eu pedir a casa A mesma coisa Ele se foi embora Mas é isso aí Bora acelerar Bora lá em Atibaia Pegar a tinta E correr para a obra De novo O homem não deixou Nem eu gravar Aqui rapaz Já carregou Já Bicho é rápido Viu Pensa no homem rápido Rapidinho Já pediu Manda um salve Galera do Youtube Manda um oi Oi para vocês Um abraço a todos Esse homem é gente boa Gente Olha já pedi para fazer O bicho Nem para fazer Paguei ainda Precisa pagar Ah nem para pagar Aqui vem busca e leva Depois deposita Depois deposita Gente Então olhado Essa tintinha Que a gente usa Lá dentro das casas Fora É uma tinta Que eu gosto bastante Quanto está saindo Essa daí na cor? Essa aí na cor Essa aí na cor Essa aí 368 368 A gente está em 2022 Fevereiro né Não sei quando Você vai ver esse vídeo De repente Você vê daqui dois anos Está com 500 reais É Mas esse homem aqui Trabalha com alivinil Olha o telefone Está ali? Valeu Olha lá Está ligado para ele Enche o saco dele Aqui é Antibaia Que baia é o que aqui? Aqui é Serejeira Serejeira Então é isso aí Correria É isso aí Se precisar daqui Da região Dar um salve nele aqui Que é gente boa demais Tá jóia Espero vocês aí Então Bora levar para obra Isso aqui Vamos pagar antes Vamos pagar Começou hein Está valendo agora Olha o trabalho Gente Tudo empapelado A escada É coisa Isso é louco É muita coisa É muito trampo Vamos embora Que só está começando Tá bom Guinaldo Rapaz Depois de quatro horinhas Você já deu uma mão em tudo Tá É O homem é desenrolado Ó Aonde? Tem um falo De branco Quer sair Vai aparecer Ó Já tem uma vez Queimada Aqui Ah é Tem um esmalte Segredo É Porque ele está Tem alguma coisa Pra mim ver o que é Então tem um esmalte Então Eu acho que eu tenho Lá embaixo O homem é desenrolado Não é mano Olha o bagulho Já Cobriu bem né Meu Você não achou não Na primeira Demão Top de linha Agora só nos recorte Só A gente tem ainda mais E faz a última Ficando chique né gente Olha Olha só a visão Daqui de cima Que legal Uma retazinha Na reforma Capricho né O bagulho é capricho Você faz no capricho Coisa de louco Tá chique demais Bora ver Quantas coisinhas que tem Nas outras casinhas Já dá uma Geraldo tudo aqui Chegou a hora De desempapelar Zero Quase Respeita o trampo Aguinaldo É Aguinaldo Respeita o trampo Olha o bagulho Zero bala Tudo cobertinho Agora falta aqui Tá pronto Aqui já tá ó Pé direito baixinho Fácil de pintar Nossa Olha o trampo gente Mas olha como tá Tá ficando Tá saindo Mais uma demão Só né Aguinaldo É Aí Dá mais um Depois os recortes Que ele fala É lá em cima Aqui também Eu já até tirei o papel Já montei lá Olha aí Show né Falta colocar encaixado Isso aqui é encaixado Olha Banheiro zero Montar aqui Acabou Tá acabando Tá acabando E acabou gente Zerou Três demãozinha Pra chegar na cor Ficar perfeita Olha isso daqui ó Dá uma olhada Já tá ficando Fim de tarde Então a luz Já vai baixando Mas pintamos Tudo gente Já coloquei as coisas No lugar O inquilino ainda Falta levar Isso daqui Ele pediu Pra deixar Caso o próximo Inquilino queira Ele congelou Sua internet Pra não pagar a multa Nosso banheirão Chuveirinho Zero bala Tudo zerado Lá em cima Também Como aqui o seis é Olha aí Tudo Zero Só falta Daquela Limpada Né gente Lógico Aí vem a Fatiminha Daquele Trato E acabou Olha isso Coloquei tudo No lugar Já Pra Pra não ficar Aquele montoeiro De coisa E é isso Pra quem nunca Viu essa vista Aqui ó Não acompanha A gente do canal Olha a vista Que tem essa casa Aqui gente Linda né Essa é uma casa Privilegiada Tem uma vista Muito boa Eu vou fechar Porque Com cara De que vai vir chuva Né Eita gota Fecha tudo Deixa zerado Gente É isso Esse foi o vídeo Ó Zerou também Esse foi o vídeo Da nossa Reforminha Da saída Do inquilino Agora a gente Colocou A gente deixou Todas As casas Da mesma cor Pra quem quiser Saber a cor É mar cinzento Tá Deixa eu mudar A câmera Tá melhor Pra vocês verem Mas a gente usa Que é mar cinzento Tá Então Pra você que queira Pintar da mesma cor É isso aí Essa casa É a mobiliada É a casa três E agora ela tá pronta Pro processo de locação Não tiramos os parafusos Porque essa aqui A gente deixa decorada Até o preguinho aqui A gente deixa Caso o inquilino Queira Quiser que tire Eu posso vir até E tampar pra ele Se ele quiser Mas Normalmente Ele acaba usando Já pra pendurar alguma coisa Eu acho que eu vou colocar Um varão aqui também De cortina Essa semana que vem Eu já furo Já entrega com o varão É uma dica que eu dou pra vocês Entregam com o varão também Gente Já é uma coisa a menos Pro inquilino ficar furando Pra ficar tirando Na hora Marcando Às vezes faz com dois furos Putz Viram aquela salada Beleza Então é isso aí gente Esse foi o vídeo Da nossa reforma Da casa três Nosso inquilino Saiu daqui Pintamos inteira Com quatro meses Ah de guardava Pra repintar Até daria gente Só queimar a tinta Daria Porém Não tem mais essa cor Que tava aqui Então por isso que a gente Padronizou E fizemos dessa cor aqui E acabou Tudo dessa cor Tá bom Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Pra quem não está sabendo ainda A gente está com treinamento Pessoal Ele está lá A lista de Uma lista de espera Já a gente já tá com a primeira turma Meu Primeira turma muito legal Tem bastante aluno já E já estamos Com fila de espera Tá bom Tá lá no nosso Instagram É só ir lá na bio Clicar Que você já entra na lista De espera Beleza Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo É um vídeo fazendo Toda a nossa reforminha Nessa casa aqui Agora ela está pronta Pro uso Só falta a limpeza da Fátima E zerou Então é isso aí Até o próximo vídeo Espero que você tenha gostado Um grande abraço gente E tchau E aí E aí E aí E aí E aí